pessoal olha o tamanzinho desse morcego que eu encontrei olha que coisinha fofa gente mais uma vez eu faço isso devido ao trabalho de preservação que eu tenho então quero mostrar para vocês mas nunca veja um bichinho desse aqui venha colocar a mão não gente ó que parece um polegar né esse negocinho chique cara chique chique o que foi o que é olha gente como é que tem pessoas que tem coragem de fazer o mal não porque é feio porque não sei o que gente tem que ter deixa eu até ficar calado mas olha que aí ó ganhei a noite velho e aí